Você precisa beber essa água, você precisa mudar de história, ter um dano de vida hoje, que a liberação sofre sua vida, abre seu coração hoje pra Deus. Cadê? Deus bate, aonde está o Paulo? Aonde estão aqueles que nos caram? Aonde está o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? Deus, sabe o que eu estou falando? Deus vai mudar a sua casa a partir de hoje. Mas beba dessa água, beba dessa água hoje, comece a beber, comece a falar com Deus hoje, o que você precisa, qual tipo de milagre que você precisa. Eu estou assim pra você, meu filho, minha filha, te chamei pelo meu nome, tu és o meu escolhido, não te chamei para sofrer, não te chamei para ficar angustiada, não, não te chamei para passar por tribulações, não, eu te chamei para ser uma pessoa, um índio, um jovem, cheio dos filhos santos, e te chamei para ser uma pessoa bem-sucedida. A partir de hoje, lá na espera de cavar a façulha, o Senhor está falando desse lugar, que Deus vai entrar com providência do seu marido. Você precisa beber, você precisa beber essa água, você precisa beber essa água, beba dessa água, porque você tem bebido das águas da tristeza, das águas da natureza, das águas da cinturidade, mas hoje, se você beber da minha água, da minha água, vou eu voltar a sua história hoje, vou eu entrar no seu casamento, vou eu entrar...